Olá, a partir de hoje eu estou com você para apresentar as notícias do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No programa de hoje você vai conhecer também a experiência da Justiça Federal da Primeira Região com as câmaras regionais previdenciárias. Elas foram criadas para descentralizar o julgamento de recursos contra decisões que envolvem direitos como aposentadoria e auxílios do INSS e tem possibilitado mais agilidade na resolução destes casos. E aqui no estúdio, o diretor da Secretaria Judiciária do TRF da Primeira Região, Alexandre Amaral, apresenta um balanço do funcionamento das CRPs, mostrando que o modelo das câmaras regionais deu certo. Vamos juntos! O inteiro teor já começou! Os esforços do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para viabilizar o julgamento do maior número possível de recursos protocolados contra decisões relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vem dando bons resultados com as câmaras regionais previdenciárias, as chamadas CRPs. O Instituto das Câmaras surgiu a partir da Emenda Constitucional 45 de 2014, que ficou conhecida como a Emenda da Reforma do Judiciário. O TRF da Primeira Região foi o primeiro a fazer o uso delas como forma de solucionar a grande demanda previdenciária em toda a região. Atualmente, quatro CRPs estão funcionando e alguns julgamentos já ocorrem, inclusive, por videoconferência. As câmaras regionais previdenciárias, também conhecidas como CRPs, foram criadas para que recursos apresentados em processos que pedem a concessão ou correção de benefícios da Previdência Social possam ser julgados nas próprias sessões judiciárias onde a ação judicial foi iniciada, descentralizando a forma de julgar. Em situação normal, estes recursos são analisados pelas primeira e segunda turmas do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É delas a competência para apreciação destes casos no TRF1, que tem jurisdição sobre 13 estados e o Distrito Federal, e é um dos que mais recebe ações relacionadas à Previdência. Atualmente, há quase meio milhão de processos com este tema. Com a instalação de quatro CRPs na primeira região, mais de 21.540 recursos previdenciários passaram a ser analisados fora das turmas. O desembargador federal Olindo Menezes, presidente da Câmara Regional instalada na Bahia, considera que a descentralização destes julgamentos é uma experiência vitoriosa. Deu celeridade aos julgamentos em nível de apelação. Então, a gente chega lá, os juízes julgam assim, mas julgam as dezenas e dezenas e dezenas. E eles julgam assim, sempre com um sentido muito social do que fazem. A experiência, como falei, vitoriosa, tanto que eles já julgaram as apelações da Bahia, eles já estão julgando de outros estados. Só julgam as da Bahia à medida que vão chegando. Além da CRP de Salvador, outras três estão em funcionamento. Duas delas em Belo Horizonte e outra em Juiz de Fora. Na CRP de Juiz de Fora, são julgados cerca de 600 processos por mês. E as sessões desta Câmara já ocorrem por videoconferência, sob presidência do desembargador federal João Batista. Do próprio gabinete, em Brasília, ele ouve advogados, Ministério Público, os demais juízes que compõem a Câmara, geralmente três magistrados federais, e dá a sentença. A primeira sessão foi presencial. Nem conhecia juiz de fora, fiz questão de ir lá para poder travar um contato mais próximo com os juízes, discutir as questões e vi logo que isso poderia ser testada a experiência por meio de videoconferência. E, de fato, já na segunda sessão nós fizemos por videoconferência. Eu pensava que pudesse haver algum problema técnico, em razão das distâncias, das dificuldades que nós temos por meio de comunicação, mas até hoje não houve o menor problema. Me parece até que a sessão por videoconferência é mais eficiente do que a sessão presencial. Os julgamentos proferidos pelas câmaras regionais previdenciárias têm o mesmo efeito dos realizados pelas turmas especializadas aqui do TRF da primeira região, em Brasília, e são passíveis de recursos. Mas todo um esforço é feito para que os casos se encerrem logo, já que os processos submetidos a CRPs geralmente já estão prontos para a sentença e não possuem pendências quanto a despachos e diligências. O modelo adotado pelo TRF da primeira região, ainda em 2014, foi bem recebido por advogados que são especialistas em direito previdenciário. Este, por exemplo, ressalta que, além da agilidade para as partes, o funcionamento das câmaras representa economia. É uma ideia excelente, porque, querendo ou não, você tira um pouco do trabalho de ter que trazer o processo aqui para o TRF, você faz uma dinâmica mais confortável, tanto para os servidores quanto para os juízes, que não vão ter que sair da sua comarca para poder fazer esse julgamento. Você aproveita a estrutura do tribunal, que já está lá prontinha com espaço para poder abrigar esses processos, e você aproveita também da tecnologia. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre este tema. O diretor da Secretaria Judiciária do TRF1, Alexandre Amaral, faz um balanço aqui no estúdio do funcionamento das câmaras previdenciárias. Explica que, mesmo se o recurso previdenciário estiver nas CRPs e as partes quiserem fazer um acordo, é possível conciliar. A gente não demora. Até já! O Inteiro Teor está de volta com mais detalhes sobre o funcionamento das câmaras regionais previdenciárias, que a gente mostrou no bloco anterior. Eu recebi aqui no estúdio o diretor da Secretaria Judiciária do TRF1, Alexandre Amaral, que fez um balanço do funcionamento das CRPs instaladas nos estados da Bahia e de Minas Gerais. Acompanhe a entrevista. Doutor Alexandre, muito obrigado pela participação e pela presença aqui no programa Inteiro Teor. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco sobre as câmaras regionais previdenciárias. As CRPs, as câmaras regionais previdenciárias, conforme a gente viu aí na reportagem, elas foram criadas para tratar exclusivamente, então, dos processos previdenciários, não é, doutor? No primeiro momento, sim. Por hora, são só as demandas previdenciárias, aposentadoria por invalidez, rural, e elas têm as faixas de ano. Já estamos julgando processos mais antigos, são de 2014, mas na Bahia, por exemplo, nós já estamos trabalhando com processos não só da Bahia, como também do Mato Grosso, de Goiás, e já do ano de 2016 e 2017, inclusive. Estratégicamente, por que foram criadas em Salvador e em Minas Gerais? Duas em Minas Gerais, uma em Juiz de Fora e outra na Bahia. São os estados com maior movimentação de processos relacionados a esse tema? Não necessariamente. Na Bahia foi pela questão geográfica, um pouco acima, para dar atenção aos processos de lá. De Minas, sim, pelo volume. A maior incidência de processos previdenciários são de Minas Gerais, depois Goiás. E Juiz de Fora também por essa questão, para desafogar um pouquinho as demandas de Belo Horizonte. E considerando que na região de Juiz de Fora, até das próprias comarcas, há um volume muito grande de demandas previdenciárias. Então, estrategicamente, foram os primeiros pontos, as primeiras localidades que a presidência optou em fazer essa instalação. É uma experiência só da primeira região, por enquanto? Sim, sim. Nós temos notícias somente no TRF da primeira região. E ela foi feita com base na Emenda Constitucional nº 45, a iniciativa da presidência da gestão anterior, do doutor Cândido Ribeiro, em que, tentando desafogar um pouco aqui as nossas turmas, a primeira e a segunda turma, que compõem a primeira sessão, criaram-se essas câmaras para tentar desafogar e dar mais celeridade e a prestação judicial chegar mais rapidamente às partes que tanto necessitam. Agora, doutor Alexandre, com a vigência do novo Código de Processo Civil, a conciliação passou a ser possível em todas as fases do processo. Se o processo estiver na CRP, é possível conciliar? Sim. Havendo interesse da parte manifestada pelo advogado, ele faz a solicitação ao juiz relator, quem que amará esse processo para Brasília, para o nosso núcleo de conciliação, que faz a triagem e aí sim viabiliza, junto às entidades, no caso do INSS, a AGU, a possibilidade de fazer um acordo, entabular um acordo. Os números, as estatísticas, mostram que a CRP tem surtido efeito, tem dado resultados expressivos, tem ajudado a primeira região a se desafogar dessa grande quantidade de processos previdenciários? Sem dúvida. Da instalação, da época da instalação em 2014, início de 2015, até a presente data, já foram jogados aproximadamente 35 mil processos. Isso traz um benefício e traz uma credibilidade ainda maior para o nosso tribunal. A gente demonstra que há a intenção, simplesmente, de que possamos entregar ao jurisdicionado o bem que está sendo buscado através das suas ações. Agora, como as reuniões, digamos assim, das CRPs são organizadas? É feito um pré-agendamento? Por mês são realizadas X quantidades de reuniões? Sim. As CRPs funcionam como um braço do próprio tribunal. Então, lá, da mesma maneira que ocorre aqui, são marcadas as sessões de julgamento, as pautas são disponibilizadas e elas são feitas com certa antecedência para justamente as partes poderem se organizar. Então, as pautas de julgamento das quatro sessões, das quatro câmaras regionais previdenciárias, são encaminhadas aqui para a presidência do tribunal e direção-geral com seis meses de antecedência. Normalmente, as câmaras se reúnem duas vezes por mês, com os processos previamente pautados, além daqueles outros que, por desnecessidade, são apresentados em mesa. Assim como ocorre aqui já nos julgamentos aqui da nossa Corte. Agora, uma novidade, como a gente assistiu na reportagem, é que em alguns lugares, em algumas CRPs, as sessões já são realizadas por videoconferência, a exemplo do que acontece com a CRP de Juiz de Fora, né? Exatamente. A precursora foi a Câmara Regional de Juiz de Fora, atendendo a um pedido inicial do Ministério Público Federal, visando até a economia. Então, nós viabilizamos a nossa coordenadora de taquigrafia, juntamente com a nossa informática, viabilizaram a realização das videoconferências de julgamento. Então, hoje já é desnecessária a ida do nosso desembargador que preside as sessões nas respectivas câmaras e também do representante do Ministério Público. Então, isso trouxe ainda, como dito, além da celeridade, economia. E os benefícios da CRP passam exatamente por aí, trazer, proporcionar celeridade para as partes e, na medida do possível, inclusive a economia de recursos, né? Sem dúvida nenhuma, porque de início havia a necessidade do deslogamento do desembargador para presidir, as câmaras têm que ser presididas por um desembargador federal e é composta por outros três juízes, né? Mas havia o deslocamento e, com isso, passagens diárias e, da mesma forma, acontecia com o Ministério Público. E agora, com as videoconferências que começaram em Juiz de Fora e agora já estão sendo ampliadas para as demais CRPs, já não há mais essa necessidade de deslocamento físico. Então, as videoconferências são realizadas aqui em Brasília, com a presença do desembargador federal e do representante do Ministério Público e com os demais juízes e advogados nas localidades onde estão sediadas as câmaras regionais. Quem quiser saber mais informações sobre este assunto, doutor Alexandre, deve procurar onde? Nós temos na nossa página da internet, www.trf1.jus.br, na aba institucional, tem todas as informações das câmaras regionais previdenciárias. Lá tem os telefones, tem os normativos todos que se aplicam e regem o funcionamento das câmaras regionais. Nós conversamos com o doutor Alexandre José Amaral Ferreira, ele que é diretor da Secretaria Judiciária do TRF da Primeira Região. Aqui a gente deixa espaço, doutor Alexandre, para as considerações finais. A iniciativa da criação da CRP veio com a gestão anterior, como dita, e muito reforçada na atual, visando dar mais celeridade, como a gente disse aqui em algumas oportunidades, e oferecer ao judicionado o bem que tanto se procura. Normalmente, os autores das ações são pessoas idosas ou hipossuficientes e que, pela questão geográfica do nosso tribunal, que abrange 13 estados e o Distrito Federal, por vezes demorava um pouco a dar essa resposta ao pedido. Então, as câmaras hoje funcionam muito bem. Somos o único tribunal do país que dispõe dessa sistemática de julgamento e tem funcionado muito bem, sempre com o apoio da nossa direção-geral, da presidência, a dedicação muito grande de servidores, porque elas foram criadas sem a criação de novos cargos. Então, foi aproveitando a mão de obra já existente nessas localidades, nas sessões judiciárias e com o apoio muito grande também da nossa informática e da nossa taquigrafia. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa Inteiro Teor, doutor Alexandre. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto